Fala aí pessoal, seja muito bem-vindo e agora a gente vai falar sobre sequência da obra, que é muito importante, tanto para cronograma, tanto para execução, você vai utilizar em vários lugares. Então vamos lá, compartilhando aqui novamente, como dominar a sequência da obra e todos os passos de um projeto. Então como que é a sequência do serviço? A maioria das pessoas tem muitas dúvidas em relação a sequências, como que começa, quais os serviços. Então praticamente a gente faz isso não só no orçamento, mas também no cronograma, a gente estrutura isso lá com a parte de EAP, que é a estrutura analítica do projeto e você consegue enxergar isso de uma maneira mais fácil. Então eu vou colocar aqui, vou deixar para vocês também esses arquivos para fazer um checklist aí no caso do orçamento que vai servir como a parte de sequência. Então a gente geralmente começa com serviços preliminares, a parte ali de canteiro de obras, a parte de fechamento ali para fechar a obra para ter privacidade, a parte de instalações de água provisórias ou luz. Então começa aí com esse serviço. A parte de execução de gabarito também é aqui, execução de gabarito da obra. Depois a gente já vai para a infraestrutura, que aí começa fundações, começa toda a parte de escavação, parte de viga baldrame, blocos. Depois já é super estrutura, depois você já vem levantando os pilares, já vai começar a soltar as vigas superiores, laje, entra aqui nessa etapa. Depois alvenaria, alvenaria de vedação, você também já entra aqui nessa próxima sequência. Geralmente contrapiso, pelo menos a gente gosta de fazer por conta de ter uma obra mais limpa, já começa a ter esse outro serviço. Às vezes no orçamento eu nem coloco tanto aqui depois de alvenaria, eu vou alocar ele aqui em parte de revestimentos, alguma parte antes aqui, a parte de contrapiso. Mas na execução e na sequência eu acho legal fazer aqui. Depois as esquadrias, você faz as esquadrias, janelas, portas. Depois a parte de cobertura, a parte de estrutura de madeira, a parte de cobertura da sua obra. Depois a parte de instalações, já vai entrando ali. É claro que instalações você pode ter também bastante, um pouco no início, essa parte de ligação provisória, você pode ter ali soltando ali antes, depois de soltar a parte de alvenaria um pouco antes. Então você pode ter em alguns lugares, eu vou até mostrar aqui um cronograma, que essa parte de instalações ele vai percorrer aí desde o início, no meio e um pouco no final. Instalações elétricas, mesma coisa, que instalações hidráulicas, vai aí ter uma variação. Forro e gesso depois, antes da parte de revestimentos, você tem que estar com o gesso liberado, principalmente se for aquele gesso que você aplica em alvenarias de blocos, de concreto, você tem que estar liberado, senão você acaba estragando toda a parte de execução de piso. Depois a parte de revestimentos ali, no caso pisos, revestimentos de paredes, toda essa parte. Pintura e serviços complementares. Então serviços complementares é mais retiradas de pintura, parte de limpeza final da obra, e pintura, pintura, não tem muito segredo, pintura de esquadrias, pinturas de se não tiver pintada, se já não vier pintada do fornecedor, parte de pintura de paredes e tudo mais. Então essa é uma sequência, uma estrutura analística típica, bem típica de obras, principalmente de residência, essa parte de obras silenciadas que provavelmente vocês vão realizar, vai ser essa sequência aqui mesmo. O cronograma físico da obra que depois, na parte da sequência, vai mostrar justamente o que eu falei aqui. Essa parte daqui do lado da EAP, talvez não dê para enxergar tão claramente, mas a gente tem aqui do lado esquerdo a parte de serviços preliminares, abrigo, ligação de água. Aqui eu já até coloquei os serviços, ver se eu consigo dar um zoom maior aqui. Já com, não só a etapa, mas dentro da etapa a parte do trabalho mesmo, da execução, a parte do serviço, que é abrigo, ligação de água na infra, na infra não, nas serviços preliminares, na infra depois broca de concreto, escavação, forma. E aqui, ao longo do tempo, a quantidade de dias para execução, isso aqui é um cronograma que a gente fez lá no nosso treinamento de planejamento com o MS Project, é exatamente esse mesmo cronograma. A instalações hidráulicas, você pode ver que ele percorre aqui na obra, ele vai ter aqui no começo, depois ele vai percorrendo aqui. Então, é basicamente isso, é a mesma estrutura que você irá utilizar no cronograma em tantos outros passos. E espero que você tenha gostado dessa aula, dessa parte de sequência da obra, que é muito importante para você depois estar atento ali e saber exatamente quando inicia um serviço, quando termina e forte abraço, espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo.